É, ali é uma virada mesmo, assim, de chave muito pesada, porque eu fiz contato com uma situação muito traumática, de perder um meu melhor, que era um cara que era um dos meus melhores amigos, com quem eu compunha, ligava de noite, vamos fazer música, o caramba, e de repente a gente fez um festival que foi o Aporão do Rock, que era o sonho da gente fazer esse festival, que era um festival super alternativo, e o Detonauta tinha toda uma questão de, ah, Detonautas é banda comercial e tal, a gente fez um disco, um terceiro disco, que foi mais alternativo, conseguimos entrar no circuito que a gente... Essas coisas malucas, né, de você consegue chegar no sucesso e depois você quer ir para o alternativo, e aí a gente foi fazer esse festival Aporão do Rock no sábado, e no domingo quando a gente chegou no Rio, fui dormir de tarde, tocou o telefone, eu tenho trauma até hoje disso, de quando eu toco o telefone, às vezes quando eu estou indo dormir, sabe, que tocou o telefone, aí eu atendi o telefone, e aí era uma pessoa me comunicando que o Neto tinha sido assassinado, aí meu irmão, me deu uma... Foi uma porrada, tipo um... Um martelo do Thor na tua cabeça... Para a banda toda, cara? E para todo mundo. E aí, mas eu, até pela minha questão política e pela minha politização, isso bateu de uma maneira muito pesada em mim, né? Eu falei, não foi o moleque que é... O garoto que apertou o gatilho que matou o meu amigo, é o sistema que alimenta esse tipo de coisa, e aí... Desculpa a minha ignorância, foi um assalto? Foi um assalto. Tá. Ele estava voltando da casa... Eu sabia da morte, mas eu não sabia como tinha acontecido. Ele estava voltando da casa da... Ele tinha ido com a avó dele e com o irmão, voltando de um churrasco no domingo, de tarde, e passou ali perto da região ali da Mangueira, e aí os caras... Acho que ele estava ouvindo música, ele era meio... Não era um cara muito atento às coisas assim, estava dirigindo, ouvindo som e tal. Os caras devem ter colado, mandado parar, ele não parou, os caras largaram o tiro, pegou debaixo do braço dele. Quantos anos ele tinha? Não, não era na hora, ele tinha 26, 25, era novo. Caralho! E para continuar com a banda depois disso? Não, a gente... No mesmo dia a gente se reuniu, todo mundo, depois de receber essa notícia, a gente se reuniu, todo mundo, choramos pra caralho, todo mundo se abraçando e aquela situação delicada, e a gente falou, a gente não vai parar, a gente vai fazer o show da semana que vem e a gente não vai cancelar. A gente não vai se render à violência, a gente vai mostrar que... e a gente vai honrar o trabalho dele porque eu tenho certeza que ele gostaria que a gente fizesse isso. E a gente foi no luto pra estrada e fomos viver o luto na estrada. Como foi esse primeiro show? Difícil pra caralho, eu sonhava muito com ele assim, o tempo todo, era muito... Acordava chorando e era uma coisa de superação assim mesmo, de assim, cada show era vamos fazer em honra a memória dele, vamos fazer na memória dele, vamos fazer na memória dele. E a gente foi conduzindo isso e foi uma fase que o detonante teve que amadurecer, né? Porque o impacto de uma perda assim é muito traumático. E aí pra você sobreviver também ao trauma e ao luto e tudo, você tem que encontrar um escape. O meu da indignação, da revolta, eu direcionei pra tentar fazer alguma mudança estrutural na sociedade, ainda que eu não veja. Então eu canalizei todo pra essa questão política, né? Então aí eu fui pra porta da Alerje, comecei a fazer protesto lá na frente do Congresso Nacional e era uma coisa que pras pessoas não tinha nenhum sentido, por exemplo, na Copa do Mundo de 2000 e... Qual foi a Copa do Mundo ali, 2006? Foi 2006 a Copa do Mundo. Teve 2006, sim. Foi. Logo depois que o Neto faleceu... 2006, né? Copa de 2006. Na Alemanha? É, a Copa do Mundo que... 2006, 2010, 2014, 2018, 2006. Então foi 2006. Logo depois, eu ia fazer protesto numa hora do Jogo do Brasil, porque eu queria chamar a atenção o seguinte, ó, tá todo mundo aí conectado vendo o jogo, a rua tá deserta e ninguém se preocupa com porra nenhuma. Mas aí eu tava muito na revolta, sacou? Eu não... Imagina, eu tava desproporcional, não dava pra eu cobrar das pessoas que eles parassem de ver o Jogo do Brasil, porque eu tive um caso de violência que várias outras pessoas já tinham tido. Só que eu sou uma pessoa que eu me engajo. Então, meu irmão, tem um episódio que eu vou pra praia do Flamengo, pelado, completamente pelado, e ando pela praia do Flamengo pelado, com cartaz, falando a respeito de política, etc. Até que, porra, acionam a polícia, né? E não tinha ninguém na rua. O que eu queria mostrar é o seguinte, tá vendo? Olha só, vocês estão tão comprometidos com o futebol que no meio da semana que isso aqui deveria estar lotado de gente, eu tô andando pelado pela cidade e ninguém me percebe. Então, assim, eu fui... Óbvio, quando você tem uma perda, alguma coisa, você vai pro extremo, né? Claro. E eu fui pro extremo e fiquei um bom tempo nesse extremo. E aí